Olá rapaziada, beleza? Tô aqui na OLX Vamos mais uma caçada na OLX Galera, sempre compreendo na OLX, no Facebook Tô sempre procurando na internet Em grupos aí E vamos mais uma caçada Não abri nada, nenhuma Tô aqui nessa aba aqui Sem categoria Justamente pra poder ver E achar aí, né, algum item Vamos lá, escolher categorias Vamos aqui, eletrônicos Vou botar apenas Videogame, ok galera? Vamos dar uma olhadinha aqui O que é isso aqui? É um PSP? Ah tá, é uma réplica De PSP Isso aqui é como se fosse um tablet Mas é bem xing-ling galera O processador A qualidade dos botões Isso aqui eu não recomendo Vocês jogarem nisso aqui não Recomendo não Bem ruim mesmo Vou voltar aqui Vou dar uma carregada Deixa eu ver aqui Call of Duty Jogos de Xbox One Qual são os jogos que tem aqui? Forza 6 Eu já tenho Call of Duty aqui Eu acho que eu já tenho Rising Zone of Rome Esse jogo já tá detonado No canal já Tomb Raider Dependendo da data Estiverem assistindo Essa caçada já vai estar Também Que eu tenho esse jogo também FIFA Eu não gosto de futebol Os jogos aqui pra mim São descartáveis Beleza Vamos procurar aqui Aqui Xbox One O cara Tirou O jogo do jogo Xbox One Xbox One Opa O lacre tá aberto aqui Significa que o jogo foi aberto Tá vendo galera Prestar atenção nesses detalhes Não precisa nem perguntar Aqui O lacre tá aberto Tá vendo O jogo foi aberto Agora o motivo Eu não sei Entendeu Kinect R$150 Negociável se quisesse Eu tenho Kinect já No 360 Olha aí Pra PSP É um jogo interessante Ghost of Sparta Esse jogo nós já temos Fechado no canal Tá galera Então nós já temos Esse jogo fechado No canal já Muito bom Esse jogo Um jogo muito interessante Né Nesse jogo aqui Estragem leite de pedra Porque o jogo No PSP É um jogo muito bonito Tem um gráfico Muito legal também R$60 Praticamente Dá pra negociar Eu chego a R$40 Negociando com esse cara Entendeu Muito legal Red Dead Redemption R$2 R$120 Tá bom o preço De GPS 4 Tá bom o preço O preço tá ruim não The Witch Eu vou dar uma dica Pra vocês também Galera Porque Outra dica Se for um lugar Muito distante Não vale a pena Ir lá buscar o item Galera Porque Porque se for um lugar Muito distante Muito muito distante Vocês não vão poder Devolver Sem peça garantia Entendeu Pô Ah o jogo tá aí Tá bom o jogo Vou buscar na tua casa Então Qualquer coisa Eu quero meu dia de volta Pronto Eu já mando essa Já Entendeu Justamente pra não ser enrolada Tem algumas dicas Que eu sempre dou Curicica Aqui ó Não é longe PS1 FET Muito bonito Bem conservado Pra carcaça dele Controle Original Mas Não é a primeira revisão Parece que já é a segunda Porque a primeira revisão Eu sei que ele O fio dele é bem mais grosso Eu já tive um E Ele tem uma malha de ferro Muito Uma malha De metal Por dentro Tá vendo Que detalhes Faltando parafuso Aqui ó A entrada serial Engraçado Que a entrada serial Ele não tem Entrada serial Mas tá com a carcaça E essa carcaça Galera Não é desse videogame Esse videogame aqui É uma revisão Mais moderna Certo E o pessoal Arrancou a carcaça De outro E colocou nesse Tá vendo Porque a entrada serial Nem tem ó Mas o encaixe Não não É isso mesmo Na verdade Isso aqui é uma revisão Do fete Mais moderna Que não tem Entrada serial E o cara Forçou aqui o amor E quebrou a tampinha Que era só de encaixe Tá vendo Amizade foi forçada Eles pegaram E apenas lacraram a tampa Mantendo a mesma forma Tanto que Depois na próxima revisão Nem Nem tem como Fazer isso aí Teria como Entendeu Aí o cara forçou a amizade Quebrou o controle Quebrou o controle O controle tá com a borrachinha Gasta aqui embaixo E o controle tá com esse lado esquerdo Também Parece que tá quebrado Porque tá um pouco mais inclinado Entre o quadrado e o X Estão notando Estão notando Entendeu Bem É minha visão aqui Por exemplo Né Eu geralmente Eu tenho um ar Assim Porra Consigo analisar Mais ou menos Assim Tá ligando Como vocês podem ver Mas não tá lendo o jogo Porque se você for lendo o jogo O cara gravava um CD Colocava no videogame E poderia Vender mais caro Não tá lendo o CD Eu vou aí ter certeza Liga mais não Sai daí Não preciso nem ler Já sei Controle também não funciona Controle como eu falei O controle tá quebrado Controle não funciona Itens ideais para trocar caracas O que eu falei Eu não precisei nem ler As fotos já dizem tudo Por isso que eu falo Sempre fique atento A detalhes Os detalhes Né Aqui ó PS4 Pro Né 2.800 Eu não recomendo Você comprar Nada tão caro Né Na OLX Entendeu Nada tão caro Porque o cara pode Ter tentado desbloquear Pode ter banido Videogame Se for comprar Não gaste Porque 2.800 Eu consigo comprar Na loja Pra esse preço Na Americanas Então não tem necessidade De eu comprar aqui Ah mas tem jogo Não interessa Que não tem jogo Aqui ó Tem os jogos aqui Valeu The Last of Us Remasterizado É um Recapado Mal recapado Do PS3 Pro PS4 Cara Seriedade Por causa de 2 jogos Você joga muito dinheiro fora O PS4 Pro Você consegue comprar Por 1800 reais Eu já vi Vendendo mais barato Mas o preço Que eu vejo sempre Na OLX É 1800 reais 2.800 Pro PS4 Pro Pro No OLX Usado Mano É incompletamente Inviável Mano Seriedade Beleza Eu ainda dou Algumas dicas Ainda Entendeu Então a caçada Aqui Não é só Pra poder Eu mostrar Item que eu compro Porque eu sempre Compro itens Vocês já viram Um monte de coisa Negociação Né Então não é Primeira vez Isso Mas eu sempre dou As dicas Pra poder ajudar Quem tá procurando Um videogame Ah Michael Pô Quero comprar Um videogame Vai seguindo Se inscreve no canal Eu tô sempre trazendo dicas Entendeu Sempre apontando Não só Dicas depois de comprar Mas manutenção E outros requisitos Pra você manter o videogame Não é só comprar Tem que manter também É um PS2 Na minha opinião 180 reais Tá um preço legal Dois controles Certo Dois controles Cabo Memory card Né Olha O videogame Tá com preço legal Agora você tem A resta saber Se tá funcionando Galera O PS2 Não necessariamente Tem que tá Tem que tá Com um CD leno Se não tiver Com um CD leno Vocês sabem Que dá pra usar O OPL Entendeu Então Dá pra correr Pra outros métodos Se não tiver Leno legal Tudo vocês tem que testar Nunca pague nada Sem ir lá Vou testar Sempre testa Entendeu Sempre testa Aqui ó Jogos de PS3 Jogos de PS3 Se tem algum Faltando na minha coleção Aqui Ó Metal Gear 4 Adoro esse jogo Velho Tem na coleção Tem a coleção Completa de Metal Gear Hmm Broads Arms Mercenários É Esses jogos aqui Não me interessam Não Porque Eu não pego Outra dica que eu dou Galera Não pegue jogos Que você não vai Jogar Ah Maicon Eu comprei um videogame O cara tá vendendo um videogame Ali Não sei o que Tem 10 jogos Tá vendendo por Por mil Por exemplo Porra Mas esse mesmo videogame Ali Você vai conseguir comprar Por 500 Se não tiver esses jogos Porque 10 jogos Que você não vai jogar Não adianta porra nenhuma É igual por exemplo Se eu comprasse o PS3 Agora Com esses jogos Aqui ó O único que eu iria jogar Seria o Mercenários 2 Desonade Eu não gosto desse jogo Metal Gear 4 Dois ou três jogos Que eu ia jogar O resto seria descartável Entendeu? Jogos de futebol Também são descartáveis Tá Hmm Xbox 360 Quintão Bloqueado É um aparelho Esse aparelho aqui É o 360 Última revisão Vou explicar um negócio Para vocês Minha opinião Certo Minha opinião Sei Quem não Quem não aceitar Minha opinião Lembrando que a minha opinião É pra mim Certo Tem gente que vai falar Os pontos positivos E os negativos Eu não gosto Dessa última revisão Do Xbox 360 Porque retiraram Aquela entrada De cabo grandona Pra colocar um Plugizinho Vagabundo Pra aula de vídeo E uma série da HDMI Impossibilitando De você usar ele No VGA Impossibilitando De você usar ele Em cabo composto Né Daquele antigo Impossibilitando De você ligar ele Em outros cabos Também Pra saídas Super vídeo Um monte de outras Saídas Porque limitaram ele Né Limitaram ele Aqui ó Ó Ó Tá vendo Eu tô até mostrando Pra vocês Não tem Tá vendo Não tem aquela saída De Grandona De De vídeo De vídeo Entendeu Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Eu vou ter que mostrar Aqui Senão vocês vão ficar Na dúvida Vou mostrar pra vocês Que amanhã Xbox 360 360 360 Cabo Só pra mostrar Aqui o cabo Pra vocês Aqui ó Esse aqui ó Tá vendo Não tem essa entrada Desse cabo aqui ó Não tem essa entrada Desse cabo Impossibilitando De vocês usarem Diversos outros cabos Agora vem com Essa porra aqui ó É obrigatório Usar aí Só esse cabinho De vagabundo aqui Com esse pluguezinho Aqui tá vendo E dá muito Mal contato Muito Entendeu Ele não tem mais Esse plugue ó Com essa Entradona aqui ó Entenderam Espero que tenha Entendido Pra não deixar em dúvida A última revisão Do 360 Acho que é super Super slim E chamo Eu não sei Eu sei que eu Eu já tive acesso A videogame já Né Inclusive um amigo Até queria trocar No meu No meu que tá aqui Só que o meu é Porra O meu é É depois dos arcades O meu é aquele preto Mas é depois dos arcades É um videogame completo Muito show Não vendo Não troco Não dou Certo Pode ter uma guerra nuclear Que eu não passo No meu Xbox não Tá maluco Certo Vou voltar aqui E continuar aqui A pesquisa aqui Certo Tive que sair Pra explicar a vocês Pra não deixar um vídeo Com dúvidas Né Galera Pedi a vocês Muito importante Deixa o like aí Beleza Galera Muito importante Se você é novo No canal Se inscreva no canal Ative as notificações Aqui ó Outra coisa Adaptador para fone De ouvido estéreo No Xbox Tá vendo Tá 150 reais Ó 150 reais Ele só serve Pra poder adaptar O P2 embaixo Né E tem algumas funçõezinhas De aumentar volume Isso aqui Ele não é um fone Ele é um adaptador Que joga pro fone 150 reais Galera Na minha opinião Não vale a pena Por quê Porque Se você botar Um pouquinho a mais 180 reais 200 reais 200 e pouca Você consegue comprar Um controle P2 Já Com a série P2 Do Do Revisão Última Revisão Do Xbox One Então Não vale a pena Entendeu Não vale a pena Aqui ó Vou botar aqui ó Xbox On Pronto Vou mostrar pra vocês Lá tá 150 né Mostrar aqui o controle Só o controle ó Só o controle Só o controle Só o controle Só o controle Aqui ó Claro que o cara Tá vendendo preço de loja Preço de loja Eu não compro na LX Eu compro na loja Na Americanas Aí tem promoções Vem 250 reais 220 Eu já vi Entendeu Então Jogo que tá Jogo Acessório que tá vendendo Preço de loja Eu não compro Usado Eu vou lá na loja E compro Entendeu Mesmo Ah tá Aqui tá Descrito como controle Novo Mesmo assim Eu vou na loja Porque a loja tem garantia Entendeu É dica aí Aqui ó 300 reais Legal Legal Tava jogando PS3 Muito bom Grease Hero Jogo curto Pra caramba É um treino Um treino Pro Panthopen Pronto Legal também Né Os jogos Os jogos São interessantes É porque eu já Tenho Esse jogo Já Entendeu Eu já Tenho Esse jogo Já Beleza Deixa eu ver O controle Aqui Se eu botar Controle Você não vai Ter controle Nunca Caraca Meu dedo é grande A tela é pequena Do telefone Aqui ó Nesse aqui Controle Aqui Outra coisa Galera Ah Comprar um controle Muito caro Você Tem necessidade De comprar um controle Desse aqui Sério Vai te tornar Um jogador melhor Eu acredito que não Mano Então Não Pagar tão caro No acessório 800 reais Eu não pagaria Nunca Um controle Desse aqui Pra poder jogar Comprar um controle Do P2 Ali Bonitinho Última revisão Legal Bluetooth Mas Não tem necessidade Não Ó Olha aí Controle Que eu falei Lá Lembra 150 reais Você vai botar Mais um pedacinho E vai levar Ó Aceita o cartão Pergunta Perguntar o preço Tá Não troca Ok O cara Tá vendendo Por cento 230 Você vai pegar Um controle E mais E mais Os acessórios Entendeu Os jogos Ele já não Tá citando No anúncio Mas Mas eu creio Que o controle Seja 230 Né Junto Com o acessório Quer dizer Tem um controle Mais barato Ó Confio Mas esse aqui Não é original Tá vendo Ou é Né Parece que Eu acho que não Não tenho certeza Mas pela aparência A aparência Tem cara de controle Xing Ling Olha lá Sabia Tá vendo A marca 10 Tá vendo Xing Ling Só pela aparência Você já Já mata Já mata Já a situação Né É ó Controle 200 Ó Falei pra vocês 200 Acho que 200 Conto Um controle Entendeu Não vale a pena Não galera Não vale a pena Pagar num acessório Não 220 Ó Última revisão Que é o branco Tá vendo Ó Bonitinho Limpinho Bonitinho Com borrachinha Ó Ó A tampinha de trás Tudo certinho 200 Prato Dá pra negociar Se o cara Tá pedindo 220 Dá pra negociar Eu chego 180 E 160 No papo Entendeu No papo Não tô desvalorizando Não tô desvalorizando A peça do cara É negócios Entendeu Isso é business Business Xbox One S Ó Outra coisa Xbox One S 500 reais 1.500 reais Galera Não vale a pena Comprar um videogame Tão caro Né Ó lá E quem é que tá vendendo É o amor Que tá vendendo É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Não vale a pena Comprar um joguinho tão caro Tá vendo Ah mas tá cheio de jogo Não interessa A gente joga Aqui ó Agora aqui ó The Witch Edição completa Jogaço Jogaço O único daqui Eu jogo The Witch Com certeza Jogaço Jump Force Bosta Just Cause 2 Médio Overwatch Mais ou menos What's Dogs 2 Certo Jogo médio também Batman Arkham Knight Jogo muito bom Excelente Tô fechando no canal Ark Injustice 2 Me Heroes On Justice Não sei que porra de jogo é isso Ark eu sei que é um de sobrevivência também Naruto Quer dizer Desses aqui Cara Eu aproveitaria O Batman Arkham City What's Dogs E o The Witch São 3 jogos Então quer dizer Eu pagaria muito mais caro 1500 reais Eu comprei um videogame já usado Que esse videogame Pela Ó Outra dica galera Essa dica vale o like Quando você compra Um videogame Com muitos jogos Certo Muitos jogos Presta atenção na dica galera Olha só Você compra um videogame com muitos jogos Significa que o jogador Jogou pra caramba Vamos imaginar que o cara Jogou The Witch 60 horas Em seguida Pum Você fechou o jogo Correndo Pum 60 horas Pá Jump Force Pum Mais de tantas horas Vamos dizer que o cara Jogou Jogou incansavelmente O que eu quero dizer Se o videogame tem 20 jogos O cara jogou muito Né E o aparelho tem um desgaste Ótico Tem um desgaste físico Do leitor Né Do leitor que leu o CD O Bray Certo Se o cara Se o cara tem Tá vendendo lá Um videogame Sei lá PS4 Xbox Não interessa PS3 De X360 Com 10 jogos Ele Videogame com certeza É mais novo Ah e o cara Tá vendendo um videogame Com um jogo só Pô Comprei Mês passado Pro meu filho Tô vendendo com um jogo Qual jogo Pra FIFA Pô Jogou bastante Mas Jogou muito menos Do que o cara Que tem Né Que tem 20 jogos Né Então consequentemente Se você for comprar Alguma coisa usada Você compra E faça a manutenção Comprou o videogame Já leva num técnico Pra fazer a limpeza Troca da pasta térmica Botar uma pasta térmica De boa qualidade Igual eu fiz No meu videogame Eu comprei o Maxbox E fiz a manutenção Vou deixar o link aqui embaixo Da manutenção Beleza Então não esqueça também Desse detalhe Comprou usado Manutenção Por que? Senão você vai jogar teu dinheiro fora Testou Foi na casa do cliente Lá Na casa do vendedor Testou bonitinho Né Testou bonitinho Funcionou legal Pá Beleza Leva pra casa Né Testou na casa do vendedor Lá Comprou Leva pra casa Não fica usando muito Já arruma o técnico Já leva no técnico O técnico Que faça a manutenção O videogame Pague Compre a pasta Entendeu? E leve lá Essa foi a dica aí Entendeu? Já leva lá no técnico E pum Já coloca lá Pra fazer a manutenção E poder usar o videogame Com mais tranquilidade Senão você vai estar jogando dinheiro fora O videogame vai estragar Entendeu? Às vezes a pessoa tá vendendo Um videogame barato Porque o videogame tá apresentando Né Em algumas horas ligadas Ele apresenta aquecimento E acaba Parando Travando A pessoa acha que tá ruim Vende Mas na verdade é manutenção Tem um vídeo aqui Me fazendo manutenção Na descrição Beleza galera? Então leia a descrição Algumas dicas que eu passei galera Até agora eu não achei nada Certo? Não achei nada Eu vou continuar procurando aqui Se eu achar alguma coisa O vídeo foi mais informativo Do que caçada Que eu não achei nada interessante Até agora Se eu achar Eu volto com a segunda parte Beleza? Galera Eu vou pedir a vocês Deixa aquele like aí Tamo junto galera Muito obrigado pela participação Chegamos a meta de 15 mil inscritos Muito legal Muito satisfeito com isso Porque O canal é um hobby meu Que eu posto Entendeu? Então Quando eu vejo as pessoas comentando Meus vídeos Me deixa muito Muito legal Muito feliz Então eu quero agradecer a todos Pela participação Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado Deixa o joinha aí galera Tamo junto Valeu Tchau